Afei meu rosto, nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto Perfeito, tem uma mulher aqui pedindo o quê? Um dinheiro pra comprar o alimento? Dinheiro não deu não, mas tome Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei dinheiro na criança e tomou essa mulher Tudo isso foi de graça, irmão Fei da cara feia Era dinheiro pra comprar o alimento A vida é de boa, não preciso de muito Pra ser feliz, mano, quer não? Só pesquisei Pra comprar o alimento? Um dinheiro que se queira Um dinheiro que se queira E o resto é só a pé, só a pé, só a pé E o resto é só a pé, só a pé, só a pé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar Ela ouviu a música, eu quero um dinheiro pra comprar um negócio aqui Me dá um dinheiro pra comprar alimento Eu, 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 eu alimenta? Ah, não? Eu, eu, eu... Obrigado.